Boa tarde, viajantes! Aqui é a Tatralise e hoje eu tô aqui voltada da Burning Man, olha só! Olha! Como chama? Trezos? Vamos fazer assim. Bom, é com contas da Burning Man pra vocês! Galera, eu não posso filmar lá porque tem um monte de pilada. E também tem, não sei, uma certa... Ninguém tá com o celular, entendeu? Porque tira o vibe de lá. Todo mundo quer ficar presente no momento, interagindo cara a cara. E eu também. Eu acho que isso pra mim é muito healing. E então a gente meio que entra num pacto para não ficar filmando, né? Tem alguns loucos aí filmando, mas eu não sou um deles. Então eu tô aqui contando pra vocês minha experiência porque eu acho que é bem diferente que é a experiência típica, porque eu sempre tô atrás de aprendizagem e autoconhecimento e realização espiritual e todas essas coisas, né? Pra quem não conhece Burning Man, é um festival de sete... Como fala? Setenta mil pessoas no deserto. Sabe? Muita gente vai lá pra festejar, pra dançar, pra tomar drogas. Pra, enfim, se sentir livre. E eu não tomei drogas durante Burning Man, que quer dizer que eu sou um unicórnio, porque muita gente se toma. Mas esses dias eu tô no caminho da Ayahuasca e eu não tomo nem álcool, nem nada. Então... Por que que eu vou? Foi minha quinta vez que eu vou porque, na verdade, eu já viajei muito pelo mundo, mas nesse lugar é o lugar onde eu mais sinto liberdade. Se você não viu meu vídeo do ano passado, que foi um Burning Man, que não foi Burning Man, porque não foi oficial, foi só muita gente que resolveu ir pro deserto. Aí eu tirei o celular e filmei um pouco. Mas lá eu sinto como... Eu posso chegar de qualquer maneira, entendeu? Eu posso acordar pelada, ir pro banheiro e ninguém fala... Meu Deus, ela tá pelada! Ninguém nem reage, entendeu? Então você acaba sentindo totalmente, sabe? Eu posso andar pelada de bicicleta se eu quiser. Eu posso falar qualquer besteira que sai da minha boca. E um dos principais da cultura Burning Man é inclusão radical. Quer dizer, sabe? A gente tem direito a ser quem a gente é. Uma amiga minha ficou errotando na conversa e meu amigo falou... Nossa, não aguentei ela errotando, mas... Em geral, a atitude não é assim. Em geral, a atitude... Então, chama ela a errotadora, the burper, e vamos embora, né? Essa sim é uma atitude de brincalhão, de liberdade, de... Seja como você é, você pertence ao grupo, que é muito, muito libertador. Agora... Ai... Eu fui... Eu fiz muitos talheres. Eu gosto de fazer... Eu gosto de ser estudante e aprender. Então, pra mim, durante o dia, fiz muitos talheres. E... Também... Acabei dando aula. Um... Dois talheres. Porque... Talheres? Eu sou espanhol, meu Deus. Talheres. Aulas. Aulão. Aulões plural, né? Aulões. Acho que é a primeira vez que eu já falei isso, hein? E então... Eu dei dois aulões... Que não tinha planejado nada. Mas o que acontece é que a professora furou na primeira. E... Essa aulão se chamava... É... Estou traduzindo. É... Fazer amor melhor através de despertar os cinco sentidos. E aí, eu tava almoçando. Meus amigos... Assim... Me botaram. Falaram... Sabe? Alguém chegou e falou... Nossa! A professora dessa aulão furou. Quem vai fazer pra gente? E aí... Todos os meus amigos me indicaram. Falou... Ela? Aí eu falei... Ai meu Deus. Mas tudo bem. Aí eu fui fazer a aula. E fez muito sucesso, galera. Muito, muito, muito sucesso. E... Eu tive gente tipo... Tirando as asilas dos outros e tal. Que parece louco. Mas... Tirando também as genitais. Porque é importante esse nível de aceitação. Com quem você realmente quer atingir uma certa intimidade. Tem que ter uma aceitação. E não... Uma... Não sei, sabe? Uma abertura. Foi muito bacana, galera. O exercício que eu mais gostei que eles fizeram era... Fazer amor com palavras só. Nas comunidades mais somáticas, mais kinestéticas, digamos. Que nem esse tipo de comunidade. É... Hoje em dia eles meio que... Um... ele... Eu acho que deveria ter tido, sei lá, quarenta casais lá. E... O sorriso das mulheres enquanto existisse. Os dois minutos do homem falando só o que queria fazer. Meu Deus A galera saiu da minha aula E fui direto pra Ordidão Que é um lugar onde rolar suruba E falei Então tá, né? Aí depois disso Eu fiquei dividindo com alguns amigos Minhas técnicas de fazer De fazer sexo digital E as preferências que eu sei E através de ser uma fisioterapeuta Eu mexo bastante com O pelvic floor Da mulher Entendeu? Aí eu sei enfiar o dedo e tanto E já também tive uma relação Com mulher E eu inventei Outras maneiras de estimular A vagina Essa deveria ser outra Outro vídeo, né? Mas eu tava contando pra minha Pra todos os amigos aí Onde eu tava acampado Sobre minhas técnicas E eles ficaram assim De cara, né? De queijo caído Aí todo mundo chegou pra mim Perguntando E aí? Como que ficou tal? E eu falei Nossa, será que eu devo dar mais um aulão? Então eu dei um outro aulão E foi incrível Galera, o resultado Eu planejei esse aulão Foi uma hora de papá Não, uma hora e meia De papá Informação assim pura Concreta A galera falou A gente adorou Que não foi apenas você falando Não é agora Sua aura Sente diferente Ou seja, não Eles devem assim É uma coisa pra meter a mão mesmo Muitas piadas também Então É isso aí, galera E Por fim A última aula que eu fiz Que realmente explodiu minha cabeça Foi uma aula que se chamava Sabe? Três horas Chamava Emotathon Galera Foi incrível Foi um espaço Contido por homens curiosos Para ouvir sobre a dor emocional das mulheres Então chegaram homens lá Uns 20 homens Deve Deveria ter tido uns 30 mulheres E os homens apenas escutando Cada mulher Tive três minutos Para Para se desabafar mesmo Eu tirei esses três minutos E queria mais ainda três Mas galera Eu chorei Três horas inteiras Porque Primeiro Eu senti muito tocada Muito emocionada Que tem homens Chegando assim Dessa forma Para dar mais um apoio E teve tanta mulher Que já sofreu abuso sexual Inclusive eu E quando eu converso sobre isso Com, sei lá Um homem Ou seja Geralmente é tipo A conversa vai assim Nossa, hein? Puts E vamos assistir um jogo de futebol Sabe? Não tem curiosidade Nem luta Para a gente Então quando eu vi Essas caras chegando Para Para Hold space Para a gente Meu Chorei 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 Quando eu vi todas as mulheres Dando seus depoimentos Eu também Chorei 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 E teve opção Para uma mulher Que queria, por exemplo Expressar Raiva Ela chegou e Perguntou Quem aceita Levar umas porradas Sabe? Mitade dos homens Deram um passo Para frente Para indicar Que Pode ser Ai meu Isso não foi minha história Mas Cada vez que eu vi isso Também eu chorei Eu falei Meu Porque o sonho De um De um mundo Onde realmente As mulheres Não tem que Se lutar mais Não tem que lutar Para nós Para nossos direitos Senão tem homens Lutando Para os nossos direitos Tem homens Querendo Proteger Elas De abuso sexual Tem homens Dando bronca E corrigindo Homens Que estão Falando De mulheres De uma forma Desrespeita Sabe? Propagando A patriarquia Propagando Essa tendência De fazer a mulher Trabalhar Dez vezes Mais duro Na relação Respeito Ao trabalho Emocional Então Galera Esse foi realmente O momento Que Que eu vou lembrar Mais do Burning Man E eu sei Que não é uma História típica Não é tipo Ai meu Fiquei doida Doce E sabe Eu sou um bicho Raro Um bicho Grilo Que nem vocês Já sabem Então galera Esse evento É somente Disponível Em Burning Man Mas eu gostaria Ver Sei lá Outras Outras formas De isso acontecer Não só entre Homem e mulher Mas também Entre As raças As raças Ou seja Pensar bem Meu Imagina se a gente Pudesse chegar Numa sociedade Cheio de paz No coração Cheio de Fraternidade Cheio de União Apoio Um pro outro Faz décadas Que a gente Fala Sobre isso Mas não Consigam Realizar Não conseguimos Então através De eventos Assim Acredito E eu O Burning Man Vai cada vez Mais expandindo A consciência As pessoas Põindo em prático Também Tomara que Estamos chegando Lá Vocês tem Outras soluções Para isso? Deixa seu comentário Lá nos comentários Adoro falar Com vocês Mas eu sei De repente De repente Passou a hora De vlog no YouTube Que não tem Muita gente Assistindo mais Vamos ver Vamos ver O que vocês acham Então muito obrigada Para assistir Mais uma viagem Gringa Até a próxima Beijo na bunda Galera Olha como Tá chegando Aqui Ai gente Será que Eu vou achar Meu tribo? Não tenho GPS Tô aqui Sozinha Entrando Tô aqui Tô aqui Tô aqui